Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Água do Negócio. Eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a indústria de máquinas e equipamentos agrícolas e também do mercado do café. Vamos comentar das ações para monitoramento e fornecimento de soja. Você vai ver como anda o crescimento e a importância da cultura do trigo e também vamos dar uma geral na COP27, a reunião do clima. O programa Água do Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre indústria de máquinas e equipamentos agrícolas. O faturamento da indústria de máquinas e equipamentos variou 0,1% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado. O balanço foi divulgado pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAC. Em relação ao mês anterior, houve crescimento de 4,7%. A receita líquida total ficou em R$ 29,7 bilhões de reais, de janeiro a setembro. E o setor acumula uma queda de 4,4% para o ano. A ABIMAC projeta um recuo de 2,5% no faturamento. E segundo a ABIMAC, o problema aconteceu durante o ano, com o aumento das taxas de juros que subiram bastante na ponta, seja para capital de giro como para investimentos. E isso prejudicou um pouco o resultado. Após três meses consecutivos de queda nas vendas do mercado interno, houve crescimento de 2,3% em relação a setembro do ano passado. E no acumulado do ano, de janeiro a outubro, no entanto, as vendas internas, elas acumulam queda de 5,8%, apesar de se manter negativo. Houve uma melhora em relação à última divulgação, quando o percentual ficou em 6,9% negativo. As exportações do setor registraram crescimento de 6,6% na comparação com setembro. De 2021, mas o impacto na receita total de vendas no período foi negativo, de 8,4%, tendo em vista paridade cambial e também a inflação. E agora vamos comentar sobre o mercado do café. A mudança no comportamento dos preços do café na Bolsa de Nova York e também no mercado físico brasileiro está ligado à expectativa de uma safra cheia no Brasil, agora no próximo ano. A quebra na oferta com a menor safra em 2022 sustentou os preços, mas agora este quadro se alterou. O mercado está devolvendo os ganhos em uma velocidade intensa, pelo menos é o que analisa o mercado. Durante a sua apresentação, mesmo com menor disponibilidade de café, o preço vem caindo e caindo com muita velocidade. A expectativa para a safra do próximo ano, 2023, é de oferta cheia e isso vai derrubar as cotações. Em outubro, os contratos de café negociados na Bolsa de Nova York lideraram as perdas em um comparativo com outras commodities e investimentos. Segundo dados de safras e mercado, as perdas acumuladas no período ficaram em 18,1%, enquanto o índice CRB, que é o índice de café média de commodities, subiu 2,2% no mês passado. No acumulado do ano até outubro, o café caiu 23%, superando apenas o desempenho negativo do algodão, de queda de 35%. O índice do café, o CRB, subiu 18%. As commodities estão se acomodando após um movimento de alta generalizado. O café cai respondendo mais a fatores fundamentais. O movimento especulativo parou e o mercado iniciou. A correção do café está passando por uma correção negativa, com aumento de juros e queda de liquidez. E agora vamos falar sobre segurança alimentar. Tema esse que muito tem preocupado e é preocupante para a humanidade. As Nações Unidas alertam para os persistentes riscos que rondam a segurança alimentar em todo o mundo, mas especificamente nos países mais pobres, por causa da alta dos preços de fertilizantes e também dos alimentos. Segundo a FAO, Braço para Agricultura e Alimentação da ONU, as importações de alimentos alcançarão, olha só, 1 trilhão 940 bilhões de dólares, neste ano, com aumento de 10% na comparação com o ano passado. As importações de insumos agrícolas puxadas pelos fertilizantes poderão crescer 48% para 424 bilhões de dólares. Pelo menos é o que apontou o relatório da FAO, que teme consequências dramáticas para os países mais vulneráveis. A maior parte do aumento da conta se deve aos países de alta renda, que aumentarão os volumes comprados, por mais elevados que sejam os preços. Os países mais pobres, no entanto, pagarão um valor semelhante ao do ano passado para comprar alimentos, mas com uma redução de 10% em volume. A região da África subsaariana, que já enfrenta desnutrição, gastará 4,8 bilhões de dólares a mais em importações de alimentos. E os volumes comprados serão menores. O aumento generalizado dos preços dos alimentos está diretamente relacionado com a guerra na Ucrânia e com a recuperação econômica pós-Covid. Mas a FAO também diz que há influência de questões climáticas. O conflito na Europa, ele foi deflagrado em fevereiro, com a invasão russa na Ucrânia. Duas potências agrícolas que eram responsáveis por 30% do comércio mundial de trigo, quase 20% das exportações de milho e 78% dos embarques de óleo de girassol. Nos países importadores, o aumento dos preços é agravado pela sua desvalorização de suas moedas em relação ao dólar. Os preços dos alimentos começaram a arrefecer depois de baterem recordes no início deste ano. O índice de preços da FAO ficou em 135,9% em outubro, ante 159,7% em março. No entanto, a leitura de outubro permaneceu praticamente inalterada em relação à de setembro, porque os preços dos grãos aumentaram durante o mês, devido a preocupações com a segurança da iniciativa de grãos no Mar Negro, fazendo com que os mercados permanecessem voláteis. O índice de preços de cereais da FAO atingiu 152,3% em outubro, 11% acima do mesmo mês do ano passado. Duas líderes em vendas de adubos no mercado brasileiro. A norueguesa Iara, listada em Olos, lá na Noruega, e a americana Mosaic, com ações em Nova Iorque, Estados Unidos. E essas duas gigantes registraram fortes lucros nos últimos trimestres, a despeito das dúvidas sobre o fornecimento desses insumos devido ao contexto geopolítico. É que a alta de preços que desestimulou as compras dos agricultores mundo afora, foi justamente o fator que compensou a queda das entregas, contribuindo para os resultados. O cenário mexeu com os volumes comercializados no Brasil, o mercado-chave para as duas empresas. As duas multinacionais encabeçam as vendas locais, seguida pela paranaense Fertipar, a russa Eurochain e a baiana Cibra, que tem como sócios os grupos americanos Omimex e britânico Anglo-America. Pelo menos indicou a projeção recente da consultoria Stonex. O ano atípico para o segmento pode mexer com a ordem do ranking. Pelo menos arriscam fontes que atuam no ramo. As entregas da subsidiária brasileira da Iara caíram 40% em volume na comparação entre os terceiros trimestres de 2021-2022. E caíram aí para 1.763.000 toneladas de produtos. A maior parte fertilizantes entre junho e setembro deste ano. E agora vamos falar de chuva. As precipitações voltaram a preocupar vitinicultores do Vale do São Francisco, em Pernambuco e lá na Bahia também, nos últimos dias, já que o tempo firme foi novamente interrompido pelo aumento da umidade em áreas produtoras. As chuvas podem implicar na redução da qualidade das uvas que estão próximas do período de colheita. No abortamento da florada e em maior incidência de doenças, como o Mildil. Inclusive, alguns relatos de presenças do fungo já foram vistos. Como medida de contenção dos problemas apontados. Produtores consultados pelo Hortifruti Cepéia apontam intensificação no uso de defensivos agrícolas. As uvas que deveriam ser enviadas para exportação e tiveram qualidade afetada, acabaram sendo destinadas ao mercado interno. Lá na região sul do Brasil, o problema é a falta de chuvas. Com o prognóstico de chuvas abaixo da média, a falta de água poderá atrapalhar a safra. Se possível, o ideal é colocar irrigação ou investir em manejo, como a cobertura do solo, que irá auxiliar na manutenção da umidade. Mesmo não sendo brasileira, a banana se apoderou do Brasil e das refeições dos brasileiros. O país, segundo dados do IBGE, ele é o quarto maior produtor de banana do planeta. Quase toda a produção fica no mercado interno. Se você é um dos consumidores de banana, vem aí uma novidade. A nova cultivar de banana da terra, conhecida como banana de fritar. No estado, lá do Mato Grosso, o cultivo da banana é distribuído em mais de 80 municípios, onde o fruto é cultivado por agricultores familiares. A cultivar apresenta de 8 a 9 pencas e 45 a 50 frutos por cacho. O nome dela é BRS Terra Anã e apresenta frutos com características semelhantes à banana tradicional. A BRS Terra Anã se destaca pela alta produtividade, porte baixo e maior número de frutos por cacho. A cultivar foi introduzida e selecionada pelo melhoramento genético de banana e plátano da Embrapa Mandioca Fruticultura, tendo destaque em diversas regiões do país, principalmente no Mato Grosso. E depois do intervalo, nós vamos falar do crescimento e da importância da cultura do trigo e também da COP27, denominada de reunião do clima. Nós voltamos já, é um minuto só. Verduras em alta, é, os preços subiram na Seasa. E o Jornal do Meio Dia desta quinta-feira vai mostrar para você até que ponto isso pode impactar nos valores lá no supermercado. Tudo mais caro, principalmente essa parte aqui de tomate, cebola, batata, banana. O Jornal do Meio Dia da Manhã O Jornal do Meio Dia da Manhã O Jornal do Meio Dia da Manhã E o Jornal do Meio Dia da Manhã O Jornal do Meio Dia da Manhã Transcrição e Legendas Pedro Negri Comprar produtos de tecnologia mais barato com o seu CNPJ É no fujioca-distribuidor.com.br Quem é empresário de qualquer ramo, compra os produtos das maiores marcas do mundo em qualquer quantidade. E você que é revendedor, abastece o estoque com o mais completo mix de produtos de tecnologia do país com condições de preço e pagamento ainda mais especiais. O parceiro ideal, seja qual for a necessidade. Então já sabe, para comprar produtos de tecnologia mais barato com o seu CNPJ Acesse fujioca-distribuidor.com.br É, e tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a safra e irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque com a irrigação eu posso colher muito, mas muito mais. No campo, na cidade, precisou safra. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Na maioria dos casos, os sintomas só aparecem quando o tumor já está em fase avançada. Por isso, se você tem 45 anos e possui fatores de risco, ou tem mais de 50 anos, procure um médico urologista. E lembre-se, cuidar da saúde diariamente também é uma forma de prevenção. É a TV Serra Dourada na campanha Novembro Azul. Oferecimento Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Música, maestro. Apresentações que vão te emocionar. Uma turminha que vai te animar. No programa do... Neste sábado, 2h15 da tarde. Programa Raul Gil. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra e irrigação. 39, 28, 40, 20. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre água. Precisando de água na sua propriedade, a Europossos Artesiano tem a solução. A Europossos, ela é especializada em perfurações de poços artesianos. Tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta serviços com qualidade e rapidez e faz perfurações em até 24 horas. Equipamentos de ultima geração e tecnologia. Perfurações de poços com até 800 metros de profundidade. Atende todo o estado de Goiás. Tire as suas dúvidas pelo WhatsApp, 62996208858. Fale com o meu amigo Junismar. Ele vai dar a melhor assessoria. Europossos Artesianos. Nessa você pode confiar. E agora eu vou conversar com o meu amigo Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar de um tema altamente interessante. Guido, COP27. A reunião do clima. Você está bom? Bom dia. Bom dia, Antônio. É. É. COP é complicado. Ô, Guido, é como diziam um nordestino, eles rinói, rinói, rinói e depois sunga sessão. Quer dizer, reúne, reúne. Eles estão reunindo desde quando, Guido? É. Essa COP, o protocolo de Kyoto, ele começou em 2005. Ele foi assinado em 2005, portanto, 17 anos atrás. E eu concordo com você. 17 anos se passaram e muito pouca coisa que foi escrita nas sucessivas reuniões. Eles se reúnem ano a ano e pouca coisa andou, Antônio. O Guido, parece que não andou, foi nada, porque a gente vê a situação está cada dia mais deplorável. Quer um exemplo? Quem é aí dos seus 40 anos para trás, 50 anos para trás, sabia ou sabe que toda chuva, a época da chuva começava em setembro, né, Guido? Chuvia, rapaz. Ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, já começava a dar uma parada. Abril parava de vez. Aí vinha a época da seca. Nós estamos em novembro. Basicamente, passamos do meio do mês de novembro e a chuva... Chuvas irregulares. Totalmente irregulares. Aí fala assim, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é de todo mundo. Ninguém está fazendo nada, só estão aí viajando, reunindo, comendo do bom e do melhor e a população é que vai pagar o preço. É, Antônio, e essa COP, essa conferência das partes, ela tem, primeiramente, uma conotação política antes de se chegar nesta espinha dorsal, que é o meio ambiente, o sequestro de carbono, a diminuição das emissões de CO2, do gás carbônico. Então, os países se encontram nessas reuniões, inclusive nesta que acontece agora no Egito, mas existem interesses. Cada país tem um interesse que conflita com outros países. Então, na realidade, não se chega a um denominador comum. E o problema é que o meio ambiente padece. E a gente está assistindo também, Antônio, nessa COP27, um lobby fortíssimo do pessoal, dos combustíveis fósseis, os países árabes, o próprio Estados Unidos, os grandes produtores de petróleo, os exportadores e os grandes poluidores. E aí, Antônio, vai ficar essa peixe assim que o país, o Brasil, é o quarto maior poluidor do planeta. E olha lá, o nosso parque industrial, nós nunca vamos comparar com o americano e com o chinês. E a China é a maior poluidora do planeta, em segundo lugar os Estados Unidos, em terceiro a Índia, e nós figuramos em quarto lugar. Mas por quê? Dizem que 47% das emissões brasileiras estão no uso da terra. E eu penso que isso não é verdadeiro. O que se faz de maneira irresponsável são as queimadas em todos os nossos biomas. Não só no bioma amazônico, que se faz muito alarde sobre isso. Realmente, o bioma amazônico, nós temos que arranjar, conseguir mecanismos de parar o desmatamento por completo. Mas o Cerrado Brasileiro, dezenas de milhares de hectares foram derrubados agora, nesse tempo da seca, e logo depois, um mês, 45 dias depois, isso aí foi, eles colocaram fogo para jogar as lavouras dentro. Isso, isso não, na realidade, não existe muito critério. Parece que a legislação favorece muito isso, embora ela seja rígida, mas é rígida peronomúcio. E nós vamos assistir todos os biomas, a Caatinga, o Pantanal, o Cerrado, a Amazônia, sendo devastados ininterruptamente. Entra governo, sai governo e a gente assiste isso. Tem muito discurso, Antônio. E agora é o momento de fazer o discurso. Na COP27, nós vamos parar com isso, vamos parar com aquilo. Aí eu pergunto, será que isso vai acontecer? Não, não vai acontecer. E pode ter certeza absoluta, tem muita gente que fala que eu sou muito pessimista, muito alarmista, mas não é. A gente está vendo, eu vim da Roça, eu fui criado em Roça, quando era moleque. A gente sabe a diferença que está acontecendo, a quantidade de rios, a transformação hídrica, né, Guido, que está acontecendo no planeta. Veja bem, nós temos aqui, vamos dar um exemplozinho, entre Goiânia e Bela Vista, a quantidade de condomínios que estão saindo e perfura a poça e perfura a poça. Vai acabar, uma hora acaba. A coisa não é eterna. Agora, ninguém está fazendo nada. Está todo mundo assistindo de camarote e pagando para ver o que vai acontecer lá na frente. Pode ter certeza absoluta. Nós vamos preservar tudo isso, sim, em fotografia. E vai ser tudo digital. A gente vai ver fotos maravilhosas do Amazonas, do Cerrado. Está acabando tudo. Está acabando tudo. E ninguém quer dar o braço a torcer, né, Guido? É, Antônio, é uma situação complicada. É uma realidade, Guido. É complicado. Ela é verdadeira. Ela é verdadeira, está acontecendo, está aí na nossa frente. Agora, vai dar zebra? Vai, vai dar zebra. O mais pobre vai ficar mais pobre. Vai faltar comida. 2023, 2024, nós estamos vendo aí uma situação, você vê uma guerrinha lá entre dois países, só dois países. A confusão que não deu no planeta, Guido. E você falou nessa guerra, Antônio, e essa guerra vem provocar uma situação de retrocesso na Europa. Sim. Aquelas usinas nucleares que geravam energia, elas estão sendo reativadas. E como não se bastasse hoje, a Europa começa, recomeça a queimar o carvão mineral negro, o mais poluente do planeta, por conta exatamente dessa guerra em que o gás, os gasodutos vindos da Rússia foram sabotados e eles vão, de alguma maneira, fazer a Rússia pagar alguma sanção com relação a esta guerra, mas o meio ambiente vai pagar caro. Então, a gente vai unir o lobby dos combustíveis fósseis com esta guerra e nós teremos um retrocesso em menos. É por isso que eu tenho a convicção de que essa Conferência das Partes, a COP27, ela... Vai ser mais uma. Não dará em nada. É, vai ser mais uma, Guido. Mais uma, onde está todo mundo reunido, reúne, 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 termina e vai ficar por isso mesmo. Não vai acontecer mais nada, Guido. Não. Eu não tenho, vou ser muito franco, eu tenho muita dó dessa meninada que está vindo aí, essa meninada que está nascendo, essas crianças aí de 8, 10 anos, 5 anos de idade. Você já pensou o planeta que eles vão pegar daqui 20 anos? 30 anos, Guido. É, essa criançada terá que se preparar porque dias mais difíceis virão e por conta exatamente da irresponsabilidade do homem com relação ao trato com a nossa única morada, o planeta Terra. Não existe planeta B e Mars, por conta da ambição, as coisas estão cada vez mais difíceis. Infelizmente, infelizmente, essa é a realidade nua e crua, sem pôr e sem tirar. Guido, eu tenho medo do que vem pela frente ainda. Haja vista que tanto eu e você, tantas outras pessoas, a gente vem de uma geração onde nós vimos tanta transformação boa, né, Guido? Mas, ao mesmo tempo, veio tanta coisa errada, né, tanta coisa ruim. Mas, fazer o quê? Nós não mandamos, nós simplesmente obedecemos. Guido, mais uma vez, obrigado por você ter atendido o nosso pedido. Muito obrigado mesmo. E eu espero, Guido, que as coisas caminhem para um lado diferente. Obrigado, Guido. Se Deus quiser. Amém. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. As raízes do estudo são amargas, mas os seus frutos são doces. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. E o programa de hoje chegou ao fim.